A ver se eu saio na casa é por aí A ver se eu saio na casa é por aí A ver se eu saio na casa é por aí Mas eu não me atrevo Mas eu não sei o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Mas eu não posso saber o que me passa Obrigado.